Nada justifica você ser picareta, nada justifica você querer vender uma coisa que não é sua Ou tirar de alguém uma coisa que não é sua E você foi bloqueado na plataforma e eu espero que isso sirva de lição para que você se torne uma pessoa melhor Querer tirar vantagens ou ganhar em cima dos outros dessa forma, de uma forma desonesta Nunca vai ser o melhor caminho Bom, se você não entendeu o que aconteceu aqui, eu vou explicar para você Nós recebemos a denúncia de que uma pessoa estava pirateando os meus cursos no mercado livre E infelizmente nós conseguimos chegar até a pessoa e descobrimos que essa pessoa é um aluno meu É um aluno e ele estava pegando meu curso e vendendo no mercado livre A gente está passando por um momento muito complicado, essa questão do coronavírus pode ser que gere muito desemprego A gente não sabe na verdade o que vai acontecer nos próximos dias Mas nada justifica a pessoa ser picareta Nada justifica você ser desonesto A diferença entre você piratear um curso, você ir lá, entrar num curso, baixar aquelas aulas e vender E você chegar num carro, roubar aquele carro e vender É o valor e o método, é a mesma coisa E a diferença de você comprar um bem roubado, ciente daquilo e comprar um curso online sabendo que ele é pirata Também só muda o método Você sabe que aquilo é ilegal, você sabe que aquilo é errado Para fazer um curso demora muitas horas, demora muito tempo E principalmente tem que gastar bastante energia estudando São anos e anos estudando para você conseguir desenvolver um método Para você passar aquela informação para as outras pessoas de uma forma clara, de uma forma simples Que aquilo transforme a vida da pessoa Agora, você apertar um botão, baixar todas as aulas e colocar num site de venda É uma coisa muito fácil de ser feita e desonesto Então se você assistiu esse vídeo até agora, eu tenho dois pedidos para você O primeiro, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível Para que quem sabe a gente possa transformar esse país num país melhor Mais honesto, mais correto E não temos que passar por esse tipo de situação Seja perdendo um carro ou perdendo um curso E outra coisa Se você comprou o curso pirata, vai lá, solicite o seu dinheiro de volta E compre o curso original Faça o esforço Se você não pode comprar esse mês, espere um pouco Tem centenas e centenas de aulas minhas no YouTube gratuitas Tem curso gratuito no nosso site Não, não justifica você fazer o errado Faça o que é certo para você dormir em paz E colher os frutos de você estar fazendo o que é certo O errado sempre vai te trazer algum malefício, não benefício Tá bom? Então compartilhe com o máximo de pessoas e sucesso para todos vocês